Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nesse aqui, a gente quer que você comece imaginando a seguinte situação. Um grupo de engenheiros e diversos profissionais está planejando construir uma usina nuclear. Então eles passam os slides da construção, como vai ser a planta da usina, os materiais que eles vão utilizar, quais são os prazos de entrega. E todas as pessoas assistem meio que passivos a essa apresentação. Eles apenas balançam as cabeças em silêncio, sem nada a dizer. Porém, quando chegam no último slide, começam a passar as outras instalações ao redor da usina nuclear. E estão prevendo a construção de um bicicletário, um galpão para as pessoas poderem guardar suas bicicletas. É aí que uma coisa muito estranha acontece. Eis que, curiosamente, todos nessa hora começam a se manifestar sobre o galpão de bicicleta. Na verdade, todos parecem ter algum tipo de opinião sobre ele. Seja sobre a disposição das vagas, o sistema de entrar e sair, a vigilância e até mesmo a cor das faixas que dividirão as bicicletas. Parece uma loucura imaginar essa situação que a gente acabou de te contar, não é mesmo? Mas ela é baseada em um fato muito real, na chamada Lei de Parkinson da trivialidade. Ou, como a gente vai chamar aqui, o efeito do bicicletário. A verdade é que a maioria das pessoas já assume que eles não sabem nada sobre alguma coisa que é tão complexa como uma usina nuclear. Então, eles preferem não dar a sua opinião. Afinal, eles já assumiram que não sabiam nada sobre aquele assunto. E eles estão certos. Eles realmente não sabem nada sobre a usina nuclear. Porém, onde eles estão errados é em assumir que eles sabem alguma coisa sobre construir um bicicletário. E por isso vão discutir até o fim dos seus dias sobre cada mínimo detalhe. Mas você acha mesmo que todos que estão ali têm alguma experiência com construção de bicicletário? Provavelmente nenhum deles tem essa experiência. E por que a gente está te falando tudo isso? Porque tem uma aplicação muito direta na sua vida. Que todas as pessoas ao seu redor vão ter alguma opinião sobre alimentação saudável, ou sobre exercícios, especialmente sobre alimentação. Porque todas as pessoas têm experiência, entre aspas, sobre isso. Porque todas as pessoas comem todos os dias. E a maioria das pessoas já até tentou fazer dieta ou se exercitar de alguma forma. E mesmo quem nunca tentou nem se exercitar e nem fazer dieta, provavelmente já leu em alguma revista ou em algum site, ou viu em algum programa de TV, alguma coisa relacionada à dieta, exercícios e emagrecimento. E é por isso, por causa desse contato com o tema, por causa da familiaridade do tema, elas acham que têm direito a ter uma opinião. Elas acham que sabem alguma coisa. Mas aí elas caem em dois erros. O primeiro é achar que sabem só porque viram uma reportagem superficial em algum lugar, ou porque elas se alimentam e têm uma certa experiência em primeira pessoa com aquilo. E o segundo é focar nos detalhes e não no mais importante. Então são dois erros. O primeiro é achar que sabem sobre o assunto. E o segundo é que quando discutem, discutem o que é trivial e não o importante. Vamos expandir um pouquinho em cada um desses erros. O primeiro é que provavelmente elas não sabem nada sobre a questão de dieta e alimentação e emagrecimento de uma forma geral. Primeiro porque quando elas ouvem isso na televisão ou lêem em algum lugar, elas provavelmente nem leram com tanta atenção assim, não leram tantas minúcias. Talvez só viram o título de alguma matéria tendenciosa e sensacionalista falando alguma coisa e assumiram aquele título como verdade sem nem lerem a matéria e muito menos irem atrás dos estudos científicos que originaram aquelas matérias. Também você pode ver que elas não sabem muita coisa quando você olha para a rotina delas ou mesmo para a forma física e para a saúde delas. Exatamente. E no segundo ponto é que todo mundo quer dar pitaco, quer dar palpite nos pontos sutis, nos detalhes, nas minúcias. Isso é análogo à história da construção da usina nuclear. Ninguém tinha nada para falar da parte mais importante que eram os reatores e a exaustão e a geração de energia e todo mundo tinha alguma coisa para falar no menos importante que é o bicicletário. Isso acontece com qualquer tipo de alimentação e mesmo quem está na low carb ou paleo ou cetogênica acaba caindo nesse erro também. A gente muitas vezes quer discutir quanta proteína pode comer, se é melhor 2 gramas por quilo ou 2,5. A gente quer discutir se é melhor comer o morango orgânico ou se é melhor comer o pimentão e qual tem menos agrotóxico. A gente quer discutir se o caldo de feijão tem muito carboidrato e se eu não comer o feijão. Isso é um detalhe do detalhe. Em vez de fazer o óbvio, que é tirar o açúcar e os carboidratos refinados, que é o que vai trazer 80% dos benefícios, vai ser essa redução óbvia do que é base da dieta de muita gente e não se você vai comer o alimento orgânico ou criado no pasto ou enriquecido com ômega 3. Então, dado esses dois fatores, qual você acha que é a maneira certa de agir quando alguém vier querer dar palpite na sua dieta? Bom, ao nosso modo de ver, a melhor maneira é você, primeiro, não brigar com essa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer e desconfiar de tudo que ela disser. Você pode, por exemplo, pesquisar mais a fundo as fontes que ela disser, provavelmente ela não vai nem saber quais são essas fontes, mas se ela souber, você pode pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Mas você também tem que confiar no processo. Se você já leu e está seguro do que você está fazendo, então provavelmente você realmente não vai nem querer ouvir o que essa pessoa tem a dizer ou levar muito a sério. Você vai ver com o tempo que os seus exames e a sua forma física e a sua disposição vão falar muito mais alto do que qualquer tipo de argumento que você possa ter. Você vai ver os resultados na pele, no seu dia a dia, enquanto a pessoa vai continuar com os argumentos vazios dela. Não adianta discutir. Eu aprendi esse fato quando eu comecei a fazer a dieta Slow Carb, quando eu ainda morava na Holanda. E a dieta Slow Carb, conforme a gente explica no site, ela é baseada em leguminosas, proteínas e vegetais. Só que você come até a saciedade e você não precisa ficar fazendo lanches. E isso já era bem diferente do que eu vinha tentando fazer para emagrecer. Então, quando eu comecei a seguir essa dieta, eu parei de comer sanduíches pequenos de pão integral a cada duas, três horas, que é o que as pessoas me viam comendo no almoço. E passei a comer um grande almoço, porque eu não fazia mais lanches e era basicamente uma enorme marmita de feijão com frango e vegetais. Todo mundo queria dar palpite e falar Ah, isso não vai funcionar, você está comendo muito mais. Ah, como é que você espera emagrecer comendo toda essa proteína? Você tem que fazer refeições menores. Todo mundo tinha um palpite. Porém, depois de dois, três meses seguindo essa dieta, essas mesmas pessoas viravam e perguntavam Como é que é aquela dieta mesmo que você estava fazendo? Eu não precisei de nenhum argumento. Os resultados falaram por si. Você se identificou com essa história que a gente acabou de contar? Com a história do Guilherme? Ou mesmo com a história do bicicletário e da usina nuclear? Então, manda um e-mail para a gente continuar essa conversa. Você pode escrever para guilherme.com ou para ronem.com Nós vamos tentar responder pessoalmente a todos os e-mails. É claro, nos e-mails você pode falar sobre o que você achou do episódio, você também pode dar feedback, sugestão de convidado e muito, muito mais. Essa era a nossa mensagem de hoje e você pode ajudar o nosso show a crescer se inscrevendo, seja no iTunes, SoundCloud ou no seu player de podcast favorito e divulgando para amigos, família, enfim. O maior elogio que você pode fazer para a gente é nos indicar, seja pessoalmente ou seja compartilhando na internet o nosso podcast e os nossos conteúdos. Esperemos que você tenha gostado. Nosso podcast sai todas as segundas-feiras e a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.